Olá, uma boa tarde pra você do Facebook. O Jornal Tarobá, segunda edição, vai mostrar o primeiro dia do Congresso de Secretarias do Paraná, que convidou secretários de 399 municípios paranaenses e deve tratar de assuntos como H1N1 e ETS-Egipte. A gente fala também sobre os tremores do Jardim Califórnia. Os pesquisadores vão contar pra gente que outros locais de Londrina, incluindo a zona rural, também captaram estrondos. E ainda, o LEC treina às 7h30 da noite hoje, lá no VGD, mesmo horário do jogo de amanhã contra o Parauapebas pela Copa do Brasil. E o técnico Cláudio Tencate deve poupar alguns titulares, focado, claro, no campeonato paranaense. Os detalhes às 5h para 7h da noite, no Jornal Tarobá, segunda edição.